Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar nossa série de Assassin's Creed Unity E vamos lá naquela localização que aquele médico nos passou Que foi onde ele entregou o veneno, o segundo veneno Vamos lá, olha essa água aqui Essa água parece ser um pouco mais funda, um pouco mais feial, vamos mergulhar É, tudo bem que ele cai, mas ele cai, parece que ele bate a cabeça e volta muito rápido, né Bom, vamos lá, estamos aqui do lado já Vamos ver se descobrimos quem matou o cara lá, o Mirebal O cara era um dos únicos que parecia valer alguma coisa, né mano Vamos matar esses guardas Já matei dois, já vou matar esse outro também Ah, esse outro não deu para matar, é um só dois Parecia a opção de matar o outro ali, estranho Vamos ver se eu consigo recuperar minha bomba pelo menos Aí ó, consegui Beleza, vamos lá então, a Elise já foi para lá, né Ela foi muito rápido, velho Se chegarmos lá, alguém tiver morto, velho Foi ela que matou a porra toda, velho Vamos lá Ó, exatamente aqui, vamos destruir já esse sino, tá destruído já Exatamente aqui ó Vamos lá, ó, sequência 7, memória 3, o confronto, ou somente confronto O assassino de Mirabal, ou Maribel, deixou um rastro, siga-o e leve o assassino à justiça Bora lá então, mano Vamos aguardar esse super mega load, geralmente o load assim do começo de missão Algumas, né, são rápidas, é, foi bem rápido até Beleza, aperte Y para ativar a visão de água, para... de águia, não de água Para localizar pistas Caraca, mano O que que é tudo isso? Veneno, ó, vamos seguir o rastro aqui, ó Vamos seguir esse rastro aqui Aproveitar e destruir esse sino Vamos ver se o rastro continua Olha lá, caraca, mano, é uma fumaça Fumaça de veneno, será? Que igreja da hora, mano O gráfico do jogo tá muito bonito, né Já é certo Tenho certeza Não Espera aqui Não sejas ridículo, eu não vou deixar que entre sozinho Elise Eu preciso fazer isso sozinho Por favor Eu entendo Não vai rolar nem um beijinho, não, né É bom voltar para mim Ó Se pá, na volta, hein Rola um beijinho, hein, mano Vamos lá, então Pegar esse assassino Ou obter a pista desse assassino Dessa assassina Encontra o assassino, vamos lá Isso aqui é aqui Temos que subir mais Vamos dar uma olhada Ver se é aqui Ah, temos que subir Bem mais, eu acho Vamos, mano Vai para o lado, hein, mano Às vezes ele buga Tem que descer Descer Desce Passar para o lado aqui, ó Caraca, ele não vai para o lado, mano Olha que escroto Descer Descer tudo, eu acho Ai, meu Deus Vamos lá Velho, eu não faço ideia De quem é esse assassino O que eu achava que era Eu acho que não é, né Que é o O velho Aquele que nos chama de Bebum Vamos subir Vamos descobrir Vamos tentar descobrir, né Não creio que seja Que vai ser tão fácil Assim Será que temos que subir mais? Tem uma sachadura nessa igreja, né Ó Tá, será que aquele cara ali É encontrar Será que é um guarda isso daqui? É, ele mesmo, hein, mano Caralho, eu sou foda, mano Eu acertei, velho Cres que essa é a primeira vez que isso aconteceu? A primeira vez que os assassinos foram forçados a eliminar sua liderança? A primeira vez que a Ordem reconstruiu o seu poder do nada? Não Mas Yav, Monteredione, as colônias americanas Já aconteceu tudo antes E nós nos reerguemos mais fortes do que nunca Mas agora Perdemos o nosso propósito, Arno Afundamos-nos em políticas e revoluções Mas não somos uma nação Somos um exército E em um exército Fazer a paz com um inimigo Chama-se traição Mas não Eu não sou o único que pode salvar a imandade Maldito de velho, mano Acertei, velho Eu acertei Maldito Toma essa bomba de fumaça Dá pra tirar nele? Maldito Covarde E agora? Posso matar ele? O que eu faço? B Caraca, eu acertei Não acredito que eu acertei Eu acertei, mano Eu vou apelar Eu vou apelar aqui, mano Assassino Maldito, velho Judas Achei que pudesse pensar Eu posso, Belek Eu apenas não penso Vamos lá Falta pouco pra matar ele, hein, velho Seu velho Você tá velho já, mano Você não aguenta mais lutar comigo Nossa, que cuzão Jogou um flash Tenho mais arma Tenho Ele tá jogando essas paradas em mim, mano Esses flashbang Tá, mas ele tá quase morrendo Ele tava quase morrendo, né A vida dele recuperou A vida dele é uma boa De uma recuperada, velho Não tenho mais Puta, eu não tenho mais Mais fumaça Maldito Ele tá baixando agora Cuzão Aê E agora Apertando o B Sai daqui, meu Bem capaz de ele tentar matar você O Elise Eu devia ter te deixado apodrecer da Bastilha Conta-me Em algum momento Tu acreditaste no credo Ou foste um traidor amante Dos teclários o tempo todo Não precisa ser assim, Belek É por tua culpa que precisa Se enxergasses a razão Poderíamos levar a Irmandade Ao nível mais alto Em 200 anos Sim Matar todos os que discordam É uma maneira brilhante De iniciar sua ascensão das cinzas Cadê ele, mano? Quer ver quem vai aparecer atrás dela? Ah, não Caraca, que susto Que eu tomei agora Não, sai daí, Elise Sai daí, Elise Ele vai atirar em você, menina Não Nossa, que velho Maldito, mano Covarde, velho Traidora Caraca, estão tomando um pau agora Olha aí O cara tá só nas joelhadas Pro José Aldo Olha, a vida dele Ele recupera toda hora, mano Que mancada O pai dessas joelhadas, velho Machuca Ah, ele tem fumaça agora Que bom Agora que eu não tenho fumaça Não tenho mais munição Olha Corno O que é? Ele tomou um... Comeu espinafre do Popeye, velho Tá bolado agora Aê Defende, defende, defende Nossa, que covarde Não acaba também, né As paradas dele A minha acabou rapidão Eu tenho o Lâmina Fantasma ainda Fora, maluco Droga Bom, pelo menos minha vida não pode acabar Minha vida não, meu kit médico Essas joelhadas estão entrando, ó Vai ele de novo Droga Droga Vou acertar a joelhada nele também, mano Tomando um pau Aê Caraca Joga um contra-ataque, ó Esquerda joga um contra-ataque Aí, ó É o que ele tá fazendo Jogando um contra-ataque Vai lá, vai ele de novo Cadê? Ele vai pular em cima agora Deve tá lá em cima Vai que eu vou no contra-ataque agora, velho Não, não Ai, que maldito, mano Ele começou a pelar muito agora Falta pouco Falta pouco pra matar ele Será que é a última fase do jogo, já? Aê Velho Traíra Maldito Ceboso Mata ele, mano Prazer Mexi, Monamin Precisas voltar para aquele teu garoto inteiro Não é, Pinguço? Deixaste cair Bem Minha nossa Então tu faz mesmo fazer isso? O teu protegido confia nela Não confias nele? Com a minha vida É ela o problema O que posso dizer pra te convencer? Nada Achei que não JIN Saúde É Foi ele mesmo então, velho Maldito Ainda bem que eu não acusei a Elise Nem o outro cara lá Já era Esse daí já era Traíra Caraca, eu acertei, hein, mano Primeira coisa que eu falei No último episódio Do último vídeo Foi que eu tinha quase certeza Que tinha sido ele Eu vi a cara Que ele olhou Que ele olhou lá pro Merebal Beleza, tá aí então Sequência 7 Memória 3 Memória Completada E vamos lá Continuar Não sei se acabou o jogo Ou não Se essa foi a última missão Do jogo Eu acho que não Salvando Vamos ver Devemos voltar agora, né Que merda Desculpa interromper Esse trauma mais Temo e mais problemas Silvio, você está aí Estou te ouvindo Você sabe o que fazer Abrindo uma ponte agora Sabe, Diácono Eu acho que a Bestergo Continua irritada Pelo seu trabalho mês passado Ah, não me diga Pronto, a ponte está aberta Vai Não dá pra fuçar Os dados Que acusados da Bestergo Você vai acontecer Algumas penas Tá, passe pelo portal Vamos lá Roubamos os dados deles Destruímos as amostras Dos prepulsores E derretemos alguns servidores Vamos lá Vamos lá Passar pelo portal Vamos ver se vamos continuar Aqui com o Arno Nessa década Aqui Espero que eu não morra Aí Vamos Arno Vamos Arno Não sei se tem um tempo Para fechar esse portal Mas vamos rápido, né Eu acho que o que tínhamos Que fazer aqui Nessa Nessa década Nesse tempo Já era, né Eu vejo do outro lado Nossa Caiu muito frame agora Aí Beleza Encontre a saída dos esgotos Tá, o portal está lá em cima Nossa Nossa, velho Paris ocupada 1944 Estamos um pouco antes Não Estamos exatamente Quase no final Da Guerra Mundial Ai Você precisa encontrar Uma saída Mas só atirando em mim Velho É, ó Segunda Guerra Mundial Estamos na Paris Invadida Pelos nazistas Chega a Torre Eiffel É aqui a torre, né Nossa, mas tinha esses Eppelins na Segunda Guerra Eu sei que era só Uma Primeira Guerra Velho Cheio de arame Farpado aqui Não estou conseguindo Passar para lá Aqui, ó Burro Preciso subir Tá, vamos subir Caraca, mano Escalando a torre aqui Torre Eiffel E essa é a de verdade, né Caralho Que da hora, mano Vamos, velho Sobe Isso pareceu Uma formiguinha Aqui, né Perto dela Vamos, vamos, vamos Vai, velho Não dá para subir Mais aqui Olha que da hora Nossa Ferrou Mano Que louco, velho Estamos na Segunda Guerra Mundial Ai Eu piro nisso Eu adoro a história Da Segunda Guerra Estamos tomando Muito tiro, velho Tá, como eu continuo subindo aqui Mano Essa torre É gigantesca, velho Absurdamente grande, mano Olha só a magnitude Dessa ponte, velho Dessa ponte não Dessa torre Olha a estrutura Olha a estrutura Que foda, velho Que foda Na moral Valeu enfrentar todos os bulks Para chegar nessa parte, mano Que louco, velho Vamos lá Vamos continuar subindo aqui A gente vai demorar Para chegarmos lá em cima Bom, ainda bem que deu para recuperar a vida Tenho mais dois kit médico Olha, tá voltando o bombardeio Olha o Zeppelin aqui Esses Zeppelins foram muito usados Na Primeira Guerra Mundial Muito, muito usados mesmo Tá subindo em um aqui Nossa, que fantástico Velho Lá está A sua saída Corra Olha essa ponte Que muito louca Ponte não Torre, velho Nossa, é essa vista aqui Nossa, é essa vista, mano Que louco Olha isso, velho Que absurdo, mano Esse gráfico Caraca, mano Caralho Que coisa da hora, mano Vamos usar essa parada aqui Tá, estamos chegando já, hein No topo da torre Vamos lá Vamos, vamos, velho Vamos, arco Que parada é essa? É raio? Eu acho que é o raio lá do portal, né? É, deve ser Ixi, arame farpado aqui Tá ferrou Até agora Os caras nos atirando Amém farpado aqui Tem que ir por aqui, ó Por dentro Caraca, que zique, hein Arna Beleza, ó Estamos chegando já, mano Os guardas aqui machucados Nossa Os alemão não estão com brincadeira, não Não estão com brincadeira, não Vamos usar esse arco aqui, ó Ai, que louco Vai, vai Esconde, mano Caraca, que da hora Ai, mano Destrói essa porra Deixa eu destruir esses aviões antes, né? Esses bombardeiros Ah, não vai Não pega o ângulo mais pro lado Aê Um já foi Esperando ele passar Eu atiro Aê Maldito, ó Só vai até aqui Cara, difícil de acertar, hein, mano Aê Acertei Vambora, vambora Subi aqui Até o portal Cadê o portal? Tá nem em cima já Caraca, escalamos a torre Eiffel, velho Que louco, mano Percebi pelos raios Como sumiu? Agora que eu cheguei aqui em cima Sumiu a parada Acho que agora vai Você vai ter que voar Beleza, partiu Imagina, me fecha bem na hora Nossa, olha o Zé Penins Que louco, mano Beleza, tá aí então Ponte de servidor A resistência A memória completada E caraca Que da hora, mano Muito louco essa missão Melhor missão do jogo, velho Muito da hora mesmo, mano Beleza, voltamos aqui Estamos em 1972 Eu acho Ou 1872, né Eu acho que é isso Bom, e é isso, galera Eu vou ficando por aqui, tá? O vídeo já está com quase meia hora aí E, mano, que da hora Aquela última missão da ponte Ponte não Caraca, eu tô com ponte na cabeça Da torre Da torre Eiffel Muito da hora mesmo E o jogo não acabou Pelo visto, né Mesmo aquela última missão Parecendo que seria a última do jogo Nós matando lá O Bebum E essa torre Eiffel Muito louca Mas não, não acabou o jogo Então ainda volto com essa série Do Assassin's Creed Unity E o jogo subiu muito No meu conceito Depois dessas duas missões Bom, então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva, caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais